Canal Madeira Legal hoje visitando a feira aqui em Exposforex, aqui em Ribeirão Preto Muitas máquinas, muitas distribuições em tecnologia de ponta e para madeira plantada E nós, o CIPEN, estamos aqui representando a madeira nativa E nesse momento eu estou indo visitar o nosso amigo e parceiro Signumate, Plaquetas Signumate Curioso que nós adquirimos há mais de 22 anos a plaqueta e nós não nos conhecemos pessoalmente Estamos chegando aqui no Standard, então vamos acompanhar aí, olha, está atendendo um cliente E isso aqui é sucesso total, né? O Vitório está ali atendendo o pessoal E quase que não dá nem tempo de nós conversar porque o movimento ali estava gigante na Signumate com as plaquetas E tem novidade aí que a gente vai trazer hoje aí para você Então vamos seguir aqui essa negociação, essa apresentação dos produtos de qualidade aí da Plaqueta Signumate E vamos acompanhar aí Canal Madeira Legal aqui no Signumate, Standard, aqui no Exposforex Beleza, estava filmando aí Está apresentando os produtos aí, né pessoal? Produto de primeiro O Martelo e o Magazine, então aqui tu coloca a vareta com a numeração sequencial das plaquetas Aí tu encaixa aqui na ponta e aqui tu faz a aplicação na Torra, fica igual àquele modelo ali, né? E aqui tu ganha na produtividade, né? Pode personalizar E aí tu vai tirar o colo ali, é a luta que é? E aqui tu leva a... Tem 40 plaquetas, né? Em cada vareta, né? E aqui tu ganha na produtividade, né? E você racha também, né? Tem as ferramentas ali E aí me fala uma coisa, essa plaqueta precisa para um sistema, você pode? Sim E esse sistema? O sistema a gente trabalha com parceiros, né? Então o parceiro ele usa a nossa plaqueta para inserir os dados no sistema que ele está utilizando Mas aí como que ele cata o seu, pessoal? A gente tem tanto a mais simples quanto a com QR Code Daí faz a leitura e insere no sistema E as mais simples inserem para o manual, né? Trabalha em parceria com o sistema, né? Dá uma pretinha, eu faço um prédio Então aqui, por exemplo, o Joel vai fazer a leitura e vai fechar Que é um leitor normal de internet que eu baixei aqui, né? Certo 003597 003597 4291 Aqui tu faz um link no banco de dados E aí vai receber 300 mil informações que você precisar para ver o sistema Vamos escalar Reforçar aí que nós estamos usando há mais de 15 anos essa plaqueta aqui E nós estamos parceiros Mato Grosso É, lá 400 quilômetros para frente de Cuiabá Trabalho com um projeto de maneira florestal E uso isso aqui Tanto as fazendas usam Como eu também no meu controle Que cidade você é? Nova Maringá Rastreadibilidade total Usando isso aqui Você usa para madeira nativa? É, madeira nativa Usa para madeira nativa que é Controle total E ela não Ela aguenta um ano, dois anos, três anos Eu tenho plaqueta dessas com quatro anos lá no pátio Não dá problema As ferramentas fáceis Não tem o direito de aplicar É Para nós do canal Madeira Legal Foi um imenso prazer conhecer aí o Vitório e o Joel No Standard Signo Mate Eu indico e aprovo Signo Mate Mais de 22 aí comprando Até o próximo vídeo Se inscreve E compartilha aí Se gostar aí Também dá o like Um grande abraço Até o próximo vídeo Plaqueta Signo Mate A melhor do Brasil